Doutor, e como é que é o dia do transplante? Bom, dia do transplante, você chega, a gente começa as cirurgias às 8 da manhã, o paciente chega, você vai trocar sua roupa, colocar nossa roupa de centro cirúrgico, nós vamos fazer toda a marcação, a marcação a laser, está aí a foto da gente fazendo a marcação a laser, feita a marcação a laser, você decide aquele detalhe, aquele ajuste fino, a gente faz a macro, micro e regularidade, você aprova o desenho, aprovou o desenho, a gente te dá a medicação, analgésica e tudo mais, e aí a gente segue para a marcação definitiva, com as áreas de implantação, separa por cor, porque cada centímetro quadrado tem uma densidade, tem uma quantidade de folículo que eu vou colocar por centímetro quadrado, porque isso muda por região. Eu vejo muita gente implantar de maneira aleatória, não, não é assim, existem bons cirurgiões, e esses bons cirurgiões seguem um padrão, como eu estou dizendo, que é a densidade por centímetro quadrado, complemento de densidade, isso tudo a gente explica antes para o paciente. Então por isso que a marcação por cor, o padrão de implantação, padrão de desenho é importante. E outra, aqui a foto, rodemoinho, tem que observar o rodemoinho, tem que deixar ele desenhado para que ele fique natural. Eu falo, o desenho pessoal, é o momento que mais tem que gastar tempo, porque ele é o planejamento cirúrgico, é do desenho que eu tiro quantos folículos vão ser precisos para o seu transplante. Eu não faço transplante assim, olha, nós vamos usar mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil folículos. Não, o cálculo do folículo é por centímetro quadrado. Tem que ser assim, porque você tem necessidades diferentes de quantidade de folículo por região da cabeça. E o importante é que o resultado do seu transplante fique bom, e não quantos folículos eu coloquei. Não quanto tempo vai demorar a cirurgia. A cirurgia pode demorar o dia inteiro, mas você tem que sair daqui com resultado de transplante muito bom. Nunca precisa ir reoperar a paciente, então tem que sair com densidade boa, que você fique contente. E como é que eu garanto isso? Por densidade, quantidade de folículos por centímetro quadrado, aonde o estudo atuário original, já não falei que essa área é insensível aos fatores da calvície, então eu sei quantos folículos você tem por centímetro quadrado originalmente falando. E é isso que tem que buscar na parte superior da sua cabeça, seja frontal, médio ou coroa. Então, o primeiro momento da cirurgia, o desenho, a marcação, a conta, a meta de folículo, o desenho do rodemoinho e os ajustes finos junto ao paciente antes do momento da cirurgia. documentação fotográfica, tudo direitinho. Tá bom? Essa é a fase 1 do seu transplante capilar no dia do transplante. Tá bom? Manda aí suas dúvidas, que é através delas que a gente gera nossos próximos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.